Como preparar limonada de cúrcuma para combater a depressão? Os efeitos da curcumina foram comparados com os de antidepressivos comerciais. Ao incluí-la nesta limonada, poderíamos melhorar o estado de ânimo e complementar o tratamento médico. A depressão é um dos transtornos de saúde emocional que mais afeta homens e mulheres de todas as idades. Pensando nisso, hoje falaremos sobre como preparar limonada de cúrcuma para combater a depressão. Segundo os dados revelados pela Organização Mundial de Saúde, OMS, calcula-se que mais de 350 milhões de pessoas sofrem ou sofreram algum episódio depressivo ao longo da vida. Seu principal sintoma é um estado de tristeza profunda, que pode variar em função de sua causa e da maneira como se apresenta. No entanto, num nível físico, também pode causar sensação de fadiga e enfraquecimento do sistema imunológico. Por isso, deve-se realizar um tratamento adequado, que atenda às necessidades de cada caso. Os antidepressivos e a atenção de um profissional de saúde mental, desempenham um papel primordial para o alívio desta condição. Sem dúvida, como complemento, podemos considerar alternativas naturais, que contribuem para aumentar a sensação de bem-estar. Este é o caso de uma saudável limonada de cúrcuma, que já há algum tempo, ganhou fama mundial pelas suas propriedades. Quer aprender a prepará-la? Limonada de cúrcuma para combater a depressão A combinação de água morna com limão e cúrcuma resulta numa bebida muito benéfica, para tratar os sintomas da depressão, inclusive os que comprometem a imunidade do corpo. Benefícios da água com limão A popular mistura de água morna com limão é um remédio com vários fins medicinais, tanto no tratamento quanto na prevenção de doenças. A bebida que se obtém é uma grande aliada do sistema imunológico do corpo, ideal para prevenir doenças virais e outros tipos de transtornos. Também está demonstrado que pode equilibrar o pH do sangue e diminuir as chances de doenças pelo excesso de acidez. Seu consumo regular fornece energia ao organismo e aumenta o rendimento físico e mental durante a jornada. Seu alto teor de antioxidantes e substâncias anti-inflamatórias complementam as qualidades da cúrcuma no tratamento contra a depressão. Isso se deve à estimulação da produção de serotonina e de endorfinas, conhecidas como hormônios do bem-estar e da felicidade. Benefícios da cúrcuma A cúrcuma é uma especiaria rica em compostos antioxidantes, que podem deter o dano oxidativo causado pelos radicais livres sobre as células, prevenindo o desenvolvimento do câncer e o envelhecimento precoce. Seu benefício contra esta doença mental se deve à ação da curcumina, um ativo anti-inflamatório, que estimula a neurogênese no cérebro, cujos níveis baixos se relacionam com a maior tendência à depressão. De fato, seus efeitos foram comparados aos do Prozac e de outros medicamentos antidepressivos, pois é mais eficaz e não causa efeitos colaterais negativos. Como preparar a limonada de cúrcuma Para preparar a limonada de cúrcuma, são necessários apenas alguns ingredientes básicos, que podem ser adquiridos facilmente no mercado. O resultado é uma bebida natural antidepressiva que, por seu alto teor de antioxidantes, também protege o corpo e proporciona outros benefícios. Ela também é recomendada para pessoas que sofrem de artrite, retenção de líquidos e outros transtornos relacionados à inflamação. Ingredientes 4 copos de água morna 2 colheres de cúrcuma em pó 20 gramas 4 colheres de mel de abelhas 1 limão 1 laranja Opcional Modo de preparo Esprema O suco de um limão e dilua-o numa jarra com 4 copos de água morna. Se desejar, adicione o suco de uma ou duas laranjas. A seguir, misture as duas colheres de cúrcuma em pó e o mel. Mexa um pouco, até que tudo esteja bem dissolvido. Modo de consumo Beba um copo da bebida diante dos primeiros sintomas de depressão. O tratamento deve ser realizado todos os dias, até que a depressão seja aliviada. Queremos também deixar claro que este remédio é um complemento ao tratamento médico e não substitui os medicamentos receitados pelo médico. Para obter bons resultados, deve-se ter em conta as recomendações dadas e outros bons hábitos que contribuam para enfrentar esse problema. Modo de consumo Música 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 Música